Fala galera, vocês estão começando o dia aqui na correria, levando o Davi para a escola, dentro do carro mesmo, que nó. Começando aqui o vídeo 7 da manhã, Davi começa na escola 7 e 10, estamos quase chegando já, a gente está no horário, mas olha que bonitas, uma orquídea, e amarelo, e amarelo, e pia na verdade. Guys, acabei de deixar o Davi na escola agora, agora passei aqui também na padaria Estrela, para pegar uns pães para comer, para levar para o trabalho também, e pegar também um bolo, pegar uma rosca, minha avó gosta de comer essas coisas, e daqui a pouco tem que ir correndo, porque 8 e meia eu começo, tem que trabalhar, então vou agilizar aqui, que agora já são 7 e 12 da manhã, então tem que ir para casa, tem que ir na padaria, voltar da padaria, ir para casa, tocar de roupa, e vamos que vamos, acompanha o meu dia aí. E hoje ainda eu tenho que gravar um podcast lá na faculdade, lá na Unifran, então vocês estão vendo que o dia é uma loucura, então bora parar de rolação. Gente, é o seguinte, já cheguei aqui em casa, agora são mais ou menos umas 7 e 25, 7 e meia por aí, e eu às 10 horas 9 da manhã, eu desço para baixo para comer alguma coisa, porque 8 e meia, como eu disse para vocês, eu entro no trabalho. Se sol está aqui no meu rosto, eu não sei nem se está estourando aí na câmera, mas enfim, vou dar uma verificada aqui, melhor do que deixar estourando. Pronto, eu verti o lado ali da janela, porque se eu deixo ela aberta do lado direito, o sol vem aqui na minha cara, o fecho de sol vem aqui na minha cara, e aí se eu coloco ela para a esquerda, não vem mais, aí vem um pouco para trás, por enquanto. Aí a tarde é o contrário, eu preciso fechar do lado esquerdo e abrir do lado direito, porque aí o sol não vai em mim. Aqui onde eu deixo a mesa para estudar, para fazer todas as minhas coisas, ele pega sol o dia inteiro. E isso é bom, porque além de não deixar ficar doente, ficar resfriado e tudo mais, o sol é bom, porque vitamina D, e é isso aí. Gente, é o seguinte, agora eu vou aproveitar esses últimos 20 minutinhos aqui, que eu tenho entre as 8 e meia até as 10 para as 9, para fazer um simulado aqui do meu curso de PP. Se você não viu o vídeo anterior, eu disse que eu estou fazendo um curso de piloto privado, estou quase terminando o curso, e agora eu vou aproveitar para fazer um simuladinho de mais ou menos umas 15 questões, questões que caem na prova da NAC, então eu vou aproveitar aqui, vou me concentrar, e vamos que vamos. Daqui a pouco, pauleira correria, bora! Pronto, desliguei aqui, que é muito rápido, cara, dá um tempo de fazer quase nada, 10 minutinhos, faço assim, eu voando, e agora está na hora de eu trocar de roupa, para ir lá embaixo comer, para depois ir trabalhar. Então, bora! Vocês devem estar se perguntando, por que eu dobro a camiseta desse jeito? Porque assim que eu chegar do trabalho, na hora do almoço, eu sempre tiro essa camisa aqui, porque ela é um pouco quente, e aqui na minha cidade, esses últimos dias, está muito quente, então não dá para ficar com a camisa o dia inteiro. Eu chego aqui no almoço, e pego ela, e coloco ela durante a minha pausa de almoço, né? É por isso que eu dobro ela desse jeito, de qualquer jeito, assim, um triaço, né? Deixa eu arrumar, deixa aqui dentro da minha gaveta, na hora que eu chego, eu vou lá e coloco ela. Então, não tem necessidade de eu pegar e dobrar ela certinho. E eu também estou na correria, então, é isso. Gente do céu, ainda bem que eu cheguei na minha tia e perguntei para ela se estavam prontos meus aulas, porque assim, todos os dias eu deixo programado na Alexa um certo horário para que minha tia, aproveitando que vai fazer o café da manhã da minha avó, eu faça meus aulas para jantar aqui, meu expediente, eu consegui estudar por um tempo um pouquinho maior. E aí, o que aconteceu hoje foi o seguinte, eu sempre entro às 9, né? E aí, como hoje eu vou entrar às 8h30, eu esqueci de colocar na Alexa para poder avisar um pouco mais cedo. Então, a Alexa, no caso, não avisou hoje. Então, minha tia está fazendo correndo meus ovos lá. Enquanto isso, eu vou aproveitar para organizar a minha mochila e já ir comer. Então, agora sim, vou despedir da minha câmera aqui, deixar ela aqui guardada, porque ela é muito grande também, na correria é até perigoso ficar levando essa câmera para baixo e para cima. Vou começar a gravar com o meu celular, então, bora comigo. Bora lá, já comi, coloquei o meu celular aqui no guarda-roupa pendurado, só para poder terminar de arrumar aqui e daqui a pouco, daqui a pouco não, então, está na hora de já pegar meu crachá, pegar minhas coisas e já sair. Vocês tem que estar até agachado que eu vou guardar a roupa abaixo. Pegar o crachá aqui, bora aqui, é só 8h15, tem 15 minutos para chegar lá. Demora. Foi, vou ter que arrumar, agora minha camisa. Pelo primeiro botão aqui, o que abre desse jeito. E só bora, com vocês lá. Bora. Agora saí de casa aqui, galera. Olha, tem que trocar de marcha, peraí. Estou indo para o trabalho agora, e agora é esse momento. Durante a ida para o trabalho, é o momento que eu paro tudo, desligo o que estou fazendo, e falo com Deus, faço uma oração para Ele, agradecendo por tudo, pedindo sabedoria pelo dia de hoje, proteção, e agora eu vou fazer isso, guys. Prontinho, guys. Já fiz minha oração, já falei com Deus, agora é só seguir em frente, porque se a gente entrega o nosso dia nas mãos do Senhor, pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. E se der errado, é por conta que Ele está usando alguma coisa para te ensinar alguma coisa, e você tem que agradecer. Estou quase chegando no trabalho agora, vou desligar aqui, porque agora eu vou passar por uma avenida muito movimentada, não precisa ter foco aqui. Olha o cachorrito, guys. É que brinco, brinco, brinco. Pronto, guys, cheguei aqui. Primeiro lugar em frente, a empresa aqui. Agora eu entro lá para dentro, e vamos que vamos. Estamos aqui já, porque na empresa não posso gravar muita coisa, porque trabalho em uma área mais confidencial, então aqui é o máximo que posso gravar para vocês. Até daqui a pouco. Galera, hora do almoço agora. Vendo agora buscar o meu irmão, lembrei de escola agora para buscar ele. Agora são meio-dia, 15 mais ou menos, ele sai daqui a 15 minutos. Não sei se eu pego ele mais cedo, uns 10 minutos mais cedo, ou se eu realmente espero até o horário dele sair. Mas a gente tem que ir. Estamos aqui em casa agora já, já peguei o Davi lá na escola, agora já cheguei aqui em casa novamente. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou trocar de roupa, vou comer o negócio, vou almoçar, na verdade. Comer o negócio? Nada, vou almoçar na hora do almoço, para daqui a pouco, daqui a uma hora e poucos, eu voltar lá para o segundo round, a segunda parte do meu dia. Então vamos lá, porque se eu ficar aqui conversando muito, o tempo passa e não dá nem para fazer as coisas direito, dá nem para descansar. Pronto, guys, já almocei aqui, coloquei a roupa para ficar um pouco mais fresca aqui na minha cidade, como eu disse, está muito, mas muito quente. Agora eu estou aqui descansando um pouquinho, daqui a pouco tenho que voltar, entregar mais carteiras de investimentos, e é isso. Minha avó hoje não está muito boa, ela está meio, sei lá, meio com fraqueza, meio falando um pouco enrolado, não sei o que aconteceu. Às vezes ela deve estar com infecção de urina, alguma coisa assim, mas enfim, tudo certo. E aí, Davi, o que você está fazendo? Mexer o celular. Tem prova do que hoje? História. Eu acho que eu acabei nem comentando com vocês, mas esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje foi proposto por vocês. No vídeo anterior, se você não viu, eu coloquei lá no final do vídeo uma enquete para vocês votarem lá na comunidade do YouTube, e aí lá eu coloquei três tipos diferentes de vídeos. Primeiro eu coloquei rotina de 2024, coloquei também um dia comigo, que é no qual esse vídeo aqui, e também coloquei questions and answers, perguntas e respostas, e aí vocês votaram, e a votação que ganhou foi, no caso, esse vídeo, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, assim, no final de todos os vídeos, eu vou postar outras sugestões de vídeos. Então aguarde, porque o próximo vídeo pode ser uma sugestão de vocês. E se vocês já estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, porque o like é uma coisa que me ajuda a metrificar se vocês estão gostando ou não. Se você gostou, então já deixa o seu like aqui embaixo, porque além de me incentivar, eu consigo saber se vocês estão gostando. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, me siga no meu Instagram, porque o pessoal de lá sabe em tempo real o que está acontecendo na minha vida. Então, se você não está por dentro, você está perdendo muita coisa. Oi. Vai falar, pessoal, o que você vai fazer hoje à tarde? Hoje eu vou ir para o meu Kumon e depois eu vou para o vôlei. E depois disso é noite? Eu chego do vôlei, seis horas, aí seis e meia eu vou para a minha fonoaudióloga. É isso aí. E à tarde é isso. Tem que ser correndo, porque daqui a pouco tem que levar ele lá para o... Vôlei. Lá para o Kumon antes. Depois ele vai no vôlei sozinho, depois tem que buscar ele no vôlei. Correndo. É porque o vôlei é pertinho do Kumon, aí eu já saio do Kumon e vou para lá, que é do lado quase. Vai buscar ele correndo lá no Kumon. Do vôlei, na verdade, às seis da tarde. E vem aqui para casa com alguma coisa voando e seis e meia tem que sair de novo, né? É. Então vai lá, corre, né? Para um par. Galera, cheguei aqui em casa de novo. Estou aqui em casa. Deixa eu só conferir se está estourado ou não aqui na câmera. Pronto, está estourado ou não. Cheguei aqui em casa, como eu havia dito para vocês. A gente foi em uma correria agora à tarde que eu nem consegui gravar para vocês. Aconteceu os negócios com a minha avó e aí eu tive que ajudar a minha tia aqui e tudo mais. Ela foi para o hospital agora. E aí eu tive que ir correndo lá trabalhar. E antes de ir trabalhar, a minha tia Bel pediu para eu passar com ela em uma loja ali na Choque Doce para comprar uns negócios para ela. E a gente passou lá e depois fomos correndo lá para o meu trabalho. Na tarde do meu trabalho foi uma correria imensa. Tinha que entregar um tanto de coisa. Tinha várias demandas que eu precisava fazer. Então, ó, foi pauleiro, pauleiro. Fiquei até 30 minutos a mais lá trabalhando hoje. Mas, enfim, faz parte. E aí depois, saindo de lá, a mãe me ligou e pediu para ir buscar o Davi por conta que ele estava no vôlei, né? E tinham poucas pessoas que fizeram o vôlei. E às vezes não teria aula. E minha mãe pediu para ir lá buscar ele. Porque também já faltava uns 30 minutos para acabar a aula dele. Então, a gente saiu do meu trabalho. Fui lá pegar a Malu e o Mário, que é minhas primas. Depois de pegar elas na escola, a gente foi direto lá para o vôlei do meu irmão. Foi buscar ele. E lá no vôlei do meu irmão conseguimos filmar para vocês. O resto estava dirigindo. Não acabei nem pegando o celular porque estava muito trânsito. E agora cheguei aqui em casa. Que agora eu tenho que tomar banho. Tenho que jantar. E tenho que trocar de roupa e aprontar para ir lá para a faculdade. Porque hoje tem gravação de podcast. Então, nós estão vendo, né? Vocês estão vendo como é que é. E assim que funciona. Galera, vocês não devem estar me vendo nada. Mas é que eu já estou indo para a faculdade. Já estou indo para lá agora. Fui correndo, tomei banho, jantei, troquei de roupa. Trouxe minha ativa aqui na casa dela, que é aqui pertinho da minha casa. E já estou indo para a faculdade já de novo. De novo nada. Estou indo para a faculdade agora porque eu não estava. Eu já saí de novo. É isso que eu quis dizer. Então, eu vou focar aqui no trânsito. Porque agora vai chover bastante, aparentemente, aqui na minha cidade. Agora não vem pretona. Graças a Deus vai chover. Porque depois, se eu não me engano, são quatro meses sem cair uma gota d'água aqui na minha cidade. Então, vocês têm ideia do jeito que está o tempo, né? Então, vamos embora. Preciso focar aqui que eu estou no trânsito. Uma curiosidade interessante é que nas primeiras construções dos parques da Disney, os engenheiros simplesmente andavam de joelhos para ver como seria a visão da criança pelo parque. Uou, que da hora, cara. E agora que você falando que andava de joelhos, eu lembro uma vez que eu vi num filme no qual uma criança estava correndo assim no parque normal e de repente ela caiu. E eu lembro de que um personagem, não lembro qual era o personagem, qual era o membro do elenco, que viu ela fazendo isso, foi lá e caiu do lado dela, meio que fingindo que aquilo era o normal para que a criança não chorasse e não ficasse triste dentro do parque. Galera, acabei de chegar aqui em casa agora e nu, o dia foi cheio. Fiz muitas coisas, como vocês puderam acompanhar comigo. Não sei se o vídeo ficou assim, do jeito que eu imaginava, mas nunca as coisas ficam do jeito que a gente imagina ou do jeito que a gente planeja. Mas, enfim, o que importa é que eu fiz tudo aquilo que eu planejei fazer, consegui cumprir com todas as minhas obrigações e agora eu posso descansar, ficar tranquilo e relaxar. Já até troquei de roupa aqui no que eu cheguei em casa, minha avó também chegou do hospital, ela tinha ido para o hospital porque ela não estava muito bem, a ambulância veio buscar ela, levou para lá e estava afetando um pouco o meu psicológico e isso. Mas, graças a Deus, está aqui de volta. Ela, sim, não está muito bem ainda, mas a gente já tem um diagnóstico do que está fazendo ela ficar desse jeito. E agora é só cuidar que vai dar tudo certo. E, galera, é o seguinte, deixe seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal porque quem não é inscrito não recebe as próximas notificações, os próximos vídeos meus. Notificações, não. Não recebe os meus próximos vídeos. Então é muito importante você estar inscrito para você não perder nada. E, assim, os próximos vídeos só prometem que são só vídeos um melhores do que o outro. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E, por último, não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram porque as pessoas de lá sabem em tempo real o que está acontecendo. E, dessa vez, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais um vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.